Pessoal, bom dia nesse dia de luta. Meu nome é João, sou professor na região do DIC, faço parte do movimento revolucionário de trabalhadores. Queria deixar aqui minha solidariedade a todos os trabalhadores que compartilham a realidade das empresas do Brasil, onde além de fabricar produtos, elas fabricam lesionados, doentes e mutilados. Nós, lá da região do DIC, estamos compartilhando dia a dia o drama e a linda luta dos trabalhadores da RAPE que ocuparam a empresa contra o golpe. Fechamos a monopria Santos Dumont duas vezes junto com os trabalhadores para dizer em alto bom som que não é possível aceitar que a empresa que lucrou tanto, que se utilizou do corpo, que se utilizou da saúde dos trabalhadores, agora quer demitir eles quando eles não merecem assim nada. Hoje, nós, professores, junto com estudantes secundaristas que ano passado derrotaram algo ocupando as escolas, temos orgulho de falar que na região do Ano Verde não tem um professor, não tem um estudante que não sabe do drama da Mab e que não se solidariza e não se indigna com todos os trabalhadores nessas empresas. Nós achamos que, se é verdade que o governo beneficiou os empresários por mais de 10 anos e que a Mab é a maior empresa que mais lucra com a venda de fogão no mundo inteiro que em 2013 tirou mais, quase, mais 900 milhões da empresa brasileira que esse mesmo governo hoje tem que falar que se a empresa não vai se responsabilizar pelos empregos ela tem que estatizar essa empresa e dar ela na mão dos funcionários. Eles é que conseguem produzir e conseguem trazer qualidade para a produção. Nós estamos aqui lado a lado com eles mais uma vez e estamos falando é só um começo. Se a situação dos trabalhadores não se resolver nós vamos parar de novo. A Santos Sumer, Campinas e chamando todos os sindicatos a organizar uma organização de rodovia para parar o estado de São Paulo e o Brasil se foi necessário para fazer a luta dos trabalhadores que a Mab triunfar e ser um grande exemplo para todos os trabalhadores do Brasil. Obrigado.